...de estouro, de superfaturamento, etc. Obrigado, Sr. Presidente. Óbvio, a pergunta era mais voltada para o setor público, que entendo, obviamente, que nas operações privadas o BNDES exige um índice de cobertura e serviço da dívida mínimo para poder aprovar a operação, então não tem sentido, na verdade, que o setor empresarial possa superfaturar e dificultar a capacidade de pagamento do projeto. A segunda pergunta é mais uma reflexão com vossa senhoria sobre a situação atual econômica do Brasil, a situação que atinge empresas importantes do setor de infraestrutura do Brasil e o papel do BNDES neste momento do Brasil. Entendo que essas empresas estão sendo afetadas pela operação Lava Jato, podem ter sua dificuldade, sua capacidade operativa afetada e nós vamos precisar, talvez, certamente, chamar para que adentrem de forma mais intensiva no setor de infraestrutura no Brasil, empresas de porte um pouco menor, empresas de médio porte, para que elas possam participar mais intensivamente do setor de infraestrutura no Brasil. Os requisitos de financiamento existentes hoje no BNDES para empresas de médio porte, principalmente quando a gente fala de operações estruturadas no setor de infraestrutura, operações de project finance a longo prazo, eles são exigências bastante duras, vamos dizer assim. A maioria dos casos, inclusive, com um pedido de obrigatoriedade de apresentação de uma fiança bancária para que o BNDES possa fazer a liberação do financiamento. O que hoje, no mercado de crédito atual, é uma grande dificuldade para todas as médias empresas, é conseguir uma fiança bancária para que eles possam estruturar essa operação. O senhor não acha que talvez seja o momento do BNDES flexibilizar um pouco mais a condição de financiamento para as médias empresas, em especial nas operações estruturadas de infraestrutura de longo prazo, para que elas possam não estar dependentes simplesmente de uma análise de crédito de um banco privado, que assuma todo o risco da operação e o BNDES só faça, na verdade, o desembolso financeiro, para que elas possam ter mais alternativa de financiamento e, dessa forma, a gente poder fomentar com que essas empresas médias possam intensificar a sua participação no setor de infraestrutura e garantir, então, nesse momento difícil no Brasil, tanto a continuidade das obras de infraestrutura no Brasil, como a geração de emprego e renda no nosso país. A pergunta muito bem colocada, e ela tem a resposta complexa. Existe, nós temos até um caso de uma rodovia que está sendo muito bem construída por um consórcio de empresas médias e conseguimos estruturar isso de maneira bem sucedida. E gostaríamos de repetir essa experiência. Acredito que o marco regulatório brasileiro precisa melhorar e estamos em discussão com algumas das agências reguladoras de maneira a fortalecer o contrato e, especialmente, certas provisões no contrato para imprevistos, de maneira a facilitar o eventual reequilíbrio econômico de contratos. Gostaríamos também de que a Agência Brasileira de Garantias e Fundos Garantidores pudesse oferecer um seguro para imprevistos, um seguro de suporte. Temos discutido essa agenda com o Ministério da Fazenda. E nós temos interesse em fortalecer as empresas médias para que elas possam ocupar esses seus espaços. Podemos trabalhar com consórcios. Estamos também trabalhando para mobilizar mais bancos na oferta de garantias a empréstimos-ponte, porque, em geral, a fiança bancária do Coval, V. Silêncio, fez referência relativa aos empréstimos-ponte. Nós estamos trabalhando, deputado, e eu vejo que o deputado está bastante bem informado sobre essa temática e teremos interesse em aprofundar. Acho que essa é uma agenda muito relevante para o país. Obrigado, presidente. Tchau, tchau. Obrigado.